Fala galera, a gente tá aqui com o Volkswagen T-Cross Fizemos a instalação da película Window Blue Aqui ó, o selinho Atestando aí a película A gente colocou G20 no para-brisa, G5 nas laterais A gente tá aqui embaixo da luz, vocês podem perceber que o carro foi com alto grau de privacidade Vou mostrar pra vocês agora a visibilidade interna dessa película Lembrando que essa película tem rejeição de 100% de IR e garantia vitalícia Tá aí ó, G5 na lateral, G20 no para-brisa A gente consegue enxergar perfeitamente e ninguém enxerga nada dentro do carro Se você quer uma película que vai repelir calor, vai te dar privacidade Vem pra cartóis que a gente tem a solução Valeu galera, um abraço